O Bolsa Família de fevereiro começou a ser pago nesta sexta-feira. Os valores ultrapassam 14 bilhões de reais. E o auxílio gás também foi pago hoje em parcela única para mais de 5 milhões e meio de pessoas. Em fevereiro, mais de 21 milhões de pessoas vão receber o Bolsa Família, no valor de 686 reais e 10 centavos. O investimento do governo federal será de 14 bilhões e 400 milhões de reais. Os pagamentos começaram nesta sexta-feira para beneficiários com o final 1 do NIS, o número de identificação social, e serão retomados na próxima segunda, dia 19, para aqueles com o NIS final 2. O cronograma vai até o dia 29 de fevereiro e encerra com o NIS final 0. Também nesta sexta-feira, receberam o benefício moradores de 85 municípios do estado do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe, atingidos por chuvas, inundações, estiagens ou acidentes naturais. Nesses locais, o pagamento do Bolsa Família foi unificado, independentemente do número final do NIS. Entre os contemplados do programa, 5 milhões e meio também vão receber o auxílio gás, no valor de 102 reais. Com a retomada do Bolsa Família em 2023, serão pagos ainda 150 reais para cada criança de 0 a 6 anos das famílias beneficiárias, e outros 50 reais para grávidas, mulheres que amamentam e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. Com a nova regra de proteção, os beneficiários podem permanecer no programa por até 2 anos, mesmo depois de conseguir um emprego com carteira assinada ou aumento de renda até meio salário mínimo por integrante da família. Nesse caso, será pago 50% do valor do programa. Em fevereiro, esse benefício vai alcançar mais de 2 milhões de famílias.